Olá, YouTube! Como é que começa o episódio do Rumo à Glória, finalmente? E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês. Num pack dupla 78+, que eu esquipei porque o pack é tão ruim que nunca vem nada. A gente tirou pela primeira vez a Caroline Gray Hansen, que é um meme aqui do canal, é a minha jogadora favorita do futebol feminino, pra mim ela tem que ser 9-2 de over no EAFC25 pela temporada que ela tá tendo esse ano, e ela veio finalmente! É um sinal que ela vai vir totes, chat! Tem que ser um sinal que ela vai vir totes sexta-feira. Mas é isso, mais um episódio aqui da nossa série 100 FC Ports de primeiro dono, e agora falta a gente tirar de carta ouro, de todo jogo, Mbappé, Alexia e Sanker. Por incrível que pareça, a gente ainda não tirou a Sanker, que é total forragem. Pelé, eu tenho um amigo que teve que ficar internado, e aí eles tiveram que amputar a perna dele. Falaram assim pra ele, meu amigo, eu tenho duas coisas pra te falar, uma boa e uma ruim. O que você quer saber primeiro? Ele falou, ah, eu quero saber a ruim. A ruim que tivemos que amputar as suas duas pernas. Ele falou, pô, e qual que é a boa? A boa é que o médico ia comprar o seu par de tênis. Não pode ir, senão o pessoal cancela. Ô YouTube, só pra vocês entenderem, o Xexeu, ele manda piadas de cunho maldoso. Tipo piadas Léo Lins, assim, sabe? A maioria ele manda por texto, é a primeira vez que ele mandou em voz. Aí, Xexeu, valeu pelo áudio. E... Cês perdoam, YouTube, quem não gosta desse tipo de piada. A live a todo momento tem esse tipo de coisa. Mas é isso, valeu, Xexeu, pelo LivePix, tamo junto. A gente não pode rir, senão cancela nós. E, pô, tô muito feliz de ter tirado a Hansen, Monstra, e... Começamos o episódio Rumo à Glória com o pé direito. Vem um TOTS aqui no PEC do Duplo 80+, e eu esquipei. Ah, é o Medina. Eu esquipei esse TOTS sem querer, eu tô uma bestinja ao lado hoje, cês perdoam, YouTube. Eu, foi na força ali do hábito mesmo. Pô, primeira vez que a gente tira o Medina, excelente, né? E o Diego Carlos é uma dupe inegociável. A gente tirou o Malcolm dupe, e nós vamos mandar num 10-8-3+, tudo inegociável aqui. Nesse 5-80+, veio a Irene, e o Diogo Dallô é uma duplicada inegociável. O Dallô a gente vai mandar no time 8-3, de mais um DMA específico lá, 81+, aquele que tem um time 8-3 e um time 8-5, que envolve somente Ligue 1 e Ligue 1-Muyer. Aí a gente tirou a dupe aqui, é... Do... Fofano. Nós vamos mandar aí mais um 10-8-3, tá aí. Num player pick 8-2+, que a gente rodou duas dupe de ouro raro de overbaixo, veio a Hurd. Aí veio o Bellyhan, num pack 5-75+, e o Soler é uma dupe untradeable. Nesse player pick que a gente mandou duplicadas, veio aqui a Morgan 89. Vamos fazer o time 8-5 com a dupe do João Mário, tá? Tudo inegociável aqui, esse time pede um INF, é do pack lá que envolve jogadores da Ligue 1. Bem top. No pack 11-81+, veio o Gundogan, e aí o resto não veio mais andador. Ele foi o único andador, e aí a Glaze e o Beto... A Glaze é negociável, o Beto é inegociável. Aí a gente fez o primeiro dos player picks 8-4+, rodando duplicadas também. Esse aqui é limitado. Veio um Toni Kroos 86, eles mandaram no lugar lá do 8-3+, mais um player pick 84+, Nossa! Boa! Curto A90, eu já fiquei feliz. Aí veio o Donnarumma 95 aqui, a gente tem ele vermelho, agora tem ele azul, chat. E aí o de seco dupe vai aqui no último 10-83+, com tudo inegociável, um 8-7, um 8-3 e o resto 8-2. Aí nós vamos aqui mais um player pick 84+, que é o terceiro e último de hoje, tá? A gente usou duplicadas desse último pack de reposição que a gente abriu. Vamos lá? 85 stones. A gente conseguiu fazer aparecer aqui o pack garantia tots da Bundesliga do Squad Battles, então vamos abrir agora. É um jogador vermelho. Acho que ele nem vai ter animação, né? É... sério isso? O da Premier League foi o Alisson Dupe e agora o Sancho Dupe? Porra! Aí nós vamos mandar o Sancho no time 88 de mais um ídolo, um player pick de ídolo 88+, que a gente vai fazer, tá? Tá no limite, não dá pra descer nem 8-3 pra 8-2 e é tudo primeiro dono, tudo inegociável, é o time mais caro. A gente tem esses dois packs da Ligue 1 e Ligue 1 Mujer, os dois 5-81+, vamos abrir? Ver o que a gente vai tirar, será que vai vir um azul? No primeiro já não veio, francês, PD, F, a Cascarino, se não me engano. Valeu, Maguim! Agora eu não vou conseguir vir o PG. Muito ruim esse pack, ainda mais porque custou um time 85 e um time 83, chat. Mas o próximo vai dar bom, confia. Mais um aqui então? 5... é, não veio azul não, chat. F... F, 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 F... É a Regeberg, certo? Não, a Regeberg tá TOTS, não sei o que eu tô falando. É a Les Sommer, né? E o Klaus é duplicado e inegociável ainda. Tenso! Aí nós vamos mandar o... Ih, na verdade eu tenho que mandar o João Mário aqui também, né? É o Kobel e o João Mário. Será que vai deixar descer um 8-3 pra um 8-2? Por favor, e... Peraí, deixa eu ver se eu tenho um 8-4 aqui pra gente subir um 8-3 pra um 8-4. Rápido, ó, tem. Tem 8-4 negociável aqui, pronto. Aí resolve o problema. Isso. Aí a gente fica no limite aqui pra terminar mais um DME, mais um player pick de ídolo. É. Um time 8-7 e um time 8-8. Nós vamos mandar pro clube os dois que são dupe, o Kobel e o João Mário. Vamos abrir esse player pick de ídolo. Galera, a gente decidiu fazer uma revelação aqui. E a gente quer Ronaldo Fenômeno nesse player pick, o Ronaldo Fenômeno TOT. Colocamos o Ronaldo Fenômeno aqui. Eu estou com a camisa do Brasil hoje. Tudo isso, toda essa energia. Eu vou pedir pro meu chat começar a spamar a R9. Porque eu acho que a imagem que está na tela, a minha camisa e o chat spamando a R9 no chat vai trazer o Ronaldo pra nós. Então, o chat não está vendo. Eu vou desligar o monitor aqui também, mas eu vou continuar ouvindo. E a gente vai fazer a revelação, né? Então, o foda é que pra fazer a revelação eu vou ter que olhar a tela do PC. Então, peraí. Desliguei o monitor. Tá aqui. Ninguém tá vendo. E vou clicar agora em... Então. Vai. R3. R1. R1. Beleza. É o Ronaldo! Com 77 de força e 73 de físico. É o Ronaldo hoje, se ele for jogar. Ele vai ter esses números. 39 de defesa e 91 de cabeceio. Nossa. É o Ronaldo com 90 de reação e 87 de controle de bola, mano. Ah, tomar banho. É tão ruim, mas é tão ruim que fica até difícil saber quem é, né, chat? 89 de finalização e 90. 89 de finalização e 90. Eu não tenho ideia quem seja. É outra filó? Não é possível que seja outra filó. Tirou a filó ontem. É quase a filó. Parecido. Tá, é o Crespo é o primeiro. Mas tem mais dois, chat. Relaxa. Muito físico pra ser o Ronaldão. 95 de cabeceio. Pode ser bom isso? 85 de fôlego não é muito promissor? Não, não. Não, 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 não. Definitivamente não. De maneira alguma isso aqui é bom. Não. What the fuck? Vanisteroy e 9 e 2. Bom, nossa última chance está aqui. No próximo. É o Ronaldo com anabolizantes esse. 93 de força, 90 de compatibilidade. 92 de defesa. Nossa. É algum zagueiro isso? Mas não é um zagueiro muito top, né? Aff, Maria. É chocante, chat. Deveria ser um dos mais pica, né? Mas não é. Puts. Eu juro que... Eu estava esperando algo melhor. Acho que a live talvez tenha dado uma lagada agora que eu liguei o monitor. Vocês perdoam? Mas... Eu vou pegar a forragem aqui do Vanisteroy 92. Vai ser o jeito. Vou tirar a tela aqui do coisa, né? Escolhi o Vanisteroy mesmo, chat, tá? Pessoal do YouTube e pessoal da live que chegou agora. Nós tomamos uma decisão. Nós vamos fazer o DME do Ronaldo Fenômeno. Por mais que ele esteja mais caro do que deveria estar, qual a chance da gente ter um Ronaldo no Rumo à Glória de primeiro dono pra jogar ao lado do Ronaldinho nesse time no lugar do Raul? Olha o quão belo o Ronaldo ficaria aqui, né? No lugar do Raul. Então eu vou até colocar ele de conceito aqui enquanto eu explico pra vocês o raciocínio da coisa. Então... A carta tá defasada, tem um playstyle plus, é... Mas a gente sabe que o Ronaldo é diferenciado em game e ele tem números melhores que o Raul. Então... E é o Ronaldo. E eu quero usar o Ronaldo com o Ronaldinho. E a gente tem como, a gente consegue fazer, talvez, talvez aperte muito, mas eu acho que a gente consegue. E rapidinho no TOTS, farmando, a gente aumenta a quantidade de forragens no clube. Então, nós vamos fazer. Eu vou mostrar mais ou menos, porque o DME do Ronaldo, o pontapé inicial vai ser dado no próximo episódio, né? Vai ser dado nessa live de agora, mas pro YouTube no próximo episódio. Mas eu vou mostrar pra vocês que a gente fez uma estimativa aqui de quantas cartas a gente tem no próprio DME do Ronaldo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem ideia de onde a gente tá partindo, tá? Se vocês olharem, a gente tem 23 cartas que começam desde 9.5 e vão até 9.2. E tem Donaruma Azul, Kobel Vermelho, que não deu pra colocar aqui, porque já tinha duas versões deles. Então você vê, 23 cartas aqui de 9.5 a 9.2. A gente tem, aí aqui nos outros times a gente colocou outras cartas, não as mesmas. Mas 23 cartas... Aqui era, acho que, era uma outra carta que eu esqueci qual era. 22 aqui, entre 9.1 e 9.0. E a gente criou esse outro time, que tem mais 23 cartas entre... Eu não sei porque que saíram algumas cartas aqui, acho que foram informes e tal. Entre 88 e 90. Então, a gente tem um total de praticamente 70 cartas, que sustentam cerca de 7 times aqui. E a gente consegue já fazer, só com o que a gente tem de especial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente consegue fazer os 2 times 9.2, os 4 times 9.1 e um time 90. Aí restariam outros 3 times 90, os 4.8.9, os 4.8.8, 4.8.7, 8.6, 8.6, 8.4. Então, a gente tem 400 mil no caixa, e eu não coloquei todas as forragens, tá? A gente tem um monte de pack pra abrir, um monte de play-pick pra farmar, de tal maneira que, somando todos esses recursos que a gente tem, eu tô na esperança que a gente consiga trazer o Ronaldo Fenômeno ainda pra o mata-mata de quinta-feira. Vamos nos esforçar pra isso? Eu não vou prometer, eu não sei se vai dar, mas a gente vai se esforçar pra que isso aconteça, tá? Então, e o Ronaldo chegue pra nós aí, talvez nos próximos episódios, né? A gente não sabe, mas é basicamente isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui os objetivos que estão feitos. A gente vai resgatar mais um DME de login diário. Você vê, quando virar 14 horas, a gente vai ter mais um pack de garantia TOTS que, na pior das hipóteses, vai dar uma forragem pra nós, tem que contar isso também, né? A gente tem objetivos diários aqui, tem pack que a gente não abriu, como eu tinha falado. Então, tudo isso eu acho que vai fazer dar bom pra nós, tá? E no progresso de temporadas, a gente chegou aqui no nível 23, que trouxe pra nós um mosaico 3D. Então, essa é a decisão que a gente tomou. Eu não acho que vocês, na casa de vocês, vale a pena fazer o Ronaldo. Eu, sim, concordo que ele tá um pouco defasado, concordo que as forragens têm melhor custo-benefício em outro lugar. Agora, a gente faz um ruba-glória de primeiro dono sem FC Points. E a gente tem a chance de ter Ronaldo e Ronaldinho, sendo a melhor versão até agora do Ronaldinho, e a versão básica do Ronaldo. Não posso deixar passar essa chance. E é legal pro conteúdo, muito bom poder jogar com o Ronaldo. Então, vou mostrar pra vocês esse cara aqui que vendeu a 250. Tem outros vendendo. Você vê, tem coisa aqui na lista, que a gente vai poder usar também, né? Outras coisas que a gente pode dar com Excel, de ouro e tal. A gente tem um monte de coisa pra fazer em prol do Ronaldo chegar. E nós vamos fazer tudo pra que ele possa chegar pra nós aí nos próximos episódios. Beleza? Então, obrigado pelo carinho de todos. Pessoal do YouTube, a gente se vê no próximo episódio. Pessoal da live, fica aí que a gente vai começar esse grind. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.